Nós voltamos com o velório do Pelé, aqui na Vila Belmiro. E aí você tem a imagem do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Você tem a presença de Diano Fantino, presidente da FIFA. Olha a imagem que você tem na WSports. A imagem do presidente da FIFA, trazendo a sua homenagem, trazendo o seu adeus ao rei do futebol. Ele que preside hoje uma entidade. Olha aqui para você, Diano Fantino, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Toda a comitiva, comitiva da Comebol, está indo embora. Veio prestar a sua homenagem, o presidente da FIFA, o rei Pelé, acompanhado do presidente da CBF. Ali você também tem Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. A comitiva vai indo embora. Diano Fantino ficou cerca de duas horas aqui na Vila Belmiro e está indo embora o presidente da FIFA em sua última homenagem. Em sua última homenagem, o presidente da FIFA. WSports acompanhando em loco tudo o que vai acontecendo na Vila Belmiro para você. Aos poucos as autoridades vão deixando a Vila Belmiro. Diano Fantino para para poder fazer uma foto. A imprensa toda está acompanhando. Muito simpático o presidente da FIFA, né? Que está saindo, que está indo embora ali, ó. E aqui acontece ainda o velório do rei Pelé. WSports acompanhando o funeral do maior jogador de futebol de todos os tempos. E aí